Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer, dessa vez, o Marvel Torneio de Campeões. Eu vou abrir pra vocês aqui 27 cristais e vamos ver se a gente vai dar sorte em alguns deles. Eles recentemente deram alguns cristais de bonificação pelo pessoal que participou de alguns eventos. Então bora lá abrir esses cristais aí e vamos ver se a gente vai pegar algum personagem de 4 estrelas ou de 5, né? Mas eu acho de 5 meio difícil. Então vamos pro primeiro cristal aqui, ver o que vem pra gente aqui. Vamos olhar aqui no centro. Beleza, paradinha básica. Esse cristal eu não tinha visto ainda o laranja. É a primeira vez que eu abro ele. Ah, ele é de catalisador. Ele veio um catalisador. Vamos abrir o segundo. Beleza. O catalisador básico azul. E o último. Vamos ver esse daqui, o que que veio. Qual catalisador vai vir pra gente. Ah, ele é um catalisador bacana também. Dos normais. Beleza. Esse aqui do meio eu não conheci ainda. Esse pedacinho de catalisador eu não conheci esse ainda. É a primeira vez que eu pego. Ah, tem mais 3 de aliança. Vamos lá. Vamos abrir esses 3 aqui também. Provavelmente esses também são de catalisadores. Ok. Vamos abrir esses 2 direto. Bacana. Eles dão até uma pontuação legal. Se eu quiser vender eles. Se eu não for utilizar. Aqui também tem mais 3. Vamos abrir esses 3 direto. Mais alguns catalisadores. Pra gente. Cristal de aliança. Ok. Aqui vem mais 3. Mais alguns catalisadores. Poxa, só veio cristal de catalisador. É sacanagem, né? Um herói de 2 estrelas. Ok. Esse aqui vamos abrir normal. Vamos abrir normal. Vamos ver se vem um personagem inédito pra gente. Eu só dou azar e por aí vem um duplicado. Quer ver? Hulk 2 estrelas. Ai, duplicou. Já tinha. Vem um Hulk 2 estrelas que a gente já tinha. Vamos abrir agora esses 13 diversos. Vamos ver se vai e vem alguma coisa bacana em algum deles. Ah, veio 450 embleminhas. É bom. E veio um raiozinho. O resto é tudo item fraco. Mas veio um item bom ali. Vamos ver esses mais 3 sobrando. Veio mais 800 emblemas. Legal. Vamos ver se já dá pra gente abrir aqui algum do dele. A gente tem... Vamos ver... Tem um 9 mil. Tô quase podendo abrir 5. Então, não vou abrir ainda o dele. Deixa o dele acumular mais. Depois a gente abre. Vamos abrir esse outro cristal aqui. Vem um sanguinho. E vamos abrir... Esse outro cristal aqui. Provavelmente vai vir raio. Quer ver? Não, veio dinheiro. Bacana. Então, eu preciso de mais 20 mil pra eu poder subir o Wolverine de level. Eu preciso de 34 mil em dinheiro. Então, eu tô com 14 e falta 20 mil. Eu acho que eu já abri todos os cristais. Vamos dar uma olhada. Já abri todos os cristais. Vamos entrar aqui na Aliança. Quem quiser participar da Aliança, tá? Ela ainda tá aberta. Ela tem ainda... 16 vagas aí pra quem quiser participar. Eu não fechei ainda a minha Aliança aí. Pra quem quiser entrar. É só vocês procurarem Bob Max Oficial. E assim vocês participarem também aqui da Aliança. E pra aparecer às vezes no vídeo. Se eu tiver fazendo algum versus contra os membros da nossa Aliança. Que eu posso clicar aqui em vocês e fazer um duelo. Então, quem quiser participar da Aliança. Pra também participar dos vídeos de duelo. É só vocês entrarem aí. Aproveita que ela tá aberta. Eu não fechei ainda. Mas depois que ela chegar a uns 27, 25. Talvez eu feche e comece a deixar só entrar novamente. Através de convite, beleza? Então, quem gostou do vídeo. Deixar aquele gostei. Comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil. Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima. E até a próxima.